Galera, mais um corte aqui no Resenha com o TF. Claro, você pode ajudar aqui o nosso canal deixando o seu like e se inscrevendo. E para acompanhar aqui outras entrevistas e mais cortes no nosso canal. Ajudem aí. É difícil enfrentá-lo? Muito difícil. Talvez hoje no Brasil seja o mais difícil de enfrentar o Diniz, porque os jogadores têm muita liberdade de se locomover dentro de campo. Quando você pega para analisar, é muito difícil você marcar. A única chance que você tem de consegui-lo, vamos enfatizar, de vencer, é talvez jogar num erro de posicionamento, num erro de passe. Na marcação em cima ali, no caso, na marcação pressão? Na marcação pressão e na marcação baixa. Se você marcar numa linha média, tentar neutralizar o Diniz, você perde como o Volta Redonda sofreu nesse último jogo. Tentou marcar numa linha média, achou que, como tinha ganhado o primeiro jogo, vinha de um jogo bom contra o Atlético Goianiense, entraram, assim, meio desatentos, vamos dizer. Quando acordaram, já estava 5x0. Já estava 2x3 e terminou o primeiro tempo 5x0. Uma equipe boa, o Volta Redonda com uma equipe muito boa. É muito difícil. O Diniz hoje está aí num nível muito bom. É, porque quando o Diniz surge, a primeira coisa era a marca em cima, por causa disso que você falou, ah, os zagueiros, eles podem se enrolar e você vai roubar a bola ali perto do gol. Aí você já começou a ver que quando você marcava em cima, ele já tentava aquela bola longa para te pegar no contrapé. Começou a mudar. Começou a mudar. E agora ele já começou mais com essa linha de tentar realmente forçar a bola ali no cano para fazer o trabalho para você conseguir, ou no ganso que às vezes vem, para puxar, segurar a bola ali. É difícil. É, agora, assim, eu enfrentei o Diniz quando ele surgiu, eu estava na América de Natal, na Copa do Brasil, e ele estava no Aldax, né? Lá em São Paulo, fazia uma excelente companhia, né? Foi até desse paulista que ele vai para a Tete Paranaense. E lá ele arriscava demais, né? Arriscava demais, talvez por ser um trabalho dele numa equipe de menor expressão, ele tinha muita autonomia, os atletas confiavam muito e tal, arriscavam muito, e eu joguei nessa situação, vamos tentar roubar a bola, né? Se não conseguir, baixa ali e tal, mas perdi para ele de 1 a 0, uma bola parada, não foi nem uma jogada por baixo ali de passe. Enfim, hoje, ele está numa equipe de top altíssimo, tem atletas que conseguem fazer isso bem, mas ele é muito inteligente, então ele consegue agora, quando pressionado, atrair o adversário, porque às vezes o adversário vai nessa intuição de, vamos pressionar bloco alto para recuperar a bola mais próxima do gol e já fazer o gol. ele já conseguiu trabalhar a equipe dele para atrair e já fazer uma bola longa. Ele tem dois jogadores excelentes jogadores. Tem o Arias, tem Ganso para segurar, tem o Keno, tem o homem gol dele, que o Fluminense conseguiu essa... A bola bate na sombra dele tentando. Justamente, justamente. Tinha o Fred e agora entrou. É, exatamente. Falta de homem gols para ele não tem... O que foi que foi que foi que foi que foi ajudado a her Blu Boa Gelder